Em todas as unidades do Grupo UNES, você vai encontrar o Standby. Esse é o nosso espaço reservado à equipe de relacionamento ao aluno para auxiliar e solucionar todas as questões acadêmicas. Dúvidas sobre o painel acadêmico, notas, faltas, boletos, documentações a serem entregues ou retiradas, você pode resolver no Standby. Até para buscar orientações sobre horários de aula, matrículas, dependências, procure sempre o Standby e conte com nossos colaboradores que estão preparados para atender suas dúvidas e dificuldades.